A Associação Lima de Proteção aos Animais de Pato Branco está organizando uma feira de adução para o mês de dezembro em conjunto com uma campanha de posse responsável de animais domésticos. Na manhã de sexta-feira, representantes da associação se reuniram no Executivo com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Nelson Bertani, e com o vereador Claudemir Zanco para organizar a campanha e a feira de adução. Segundo Bertani, a feira terá total apoio do Executivo por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ser diferente, a Secretaria do Meio Ambiente dará total apoio a esse trabalho, a essa primeira feira de aduções de animais, de cães e gatos, que será feita na praça, possivelmente no mês de dezembro. E nós estamos já preparando as reuniões juntamente com a Câmara de Vereadores, com a Associação Lima, com a comunidade, para que possamos então fazer um trabalho nesse sentido, de educação, principalmente a questão do povo, a despertar para que o cidadão possa adotar o animal com responsabilidade e que a população passe a respeitar mais esses animais e que não joguem, não os abandonem, como vem ocorrendo muitas vezes. Então nós vamos até a Câmara de Vereadores já estar preparando uma legislação nesse sentido, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, penalizando as pessoas que porventura possam depositar animais em qualquer lugar. Então acho que quem tem um animal para adotar, que adote com responsabilidade social. E o município está junto nessa campanha também. O vereador Biruba destacou que esta será a primeira atividade da associação em parceria com o Executivo. A campanha será importante nas escolas para ensinar as crianças de que o animal de estimação não é brinquedo, disse ele. O Pato Branco é um bicho, a partir do dia 7 de dezembro. Vai se começar uma campanha de educação em escolas para que a sociedade patobranquense tenha essa ideia de que o animal não é brinquedo, que é para toda a vida. Então vai se começar um grande trabalho, como a primeira-feira de doação e também de passar à população os cuidados que tem que ser com os animais. Eu acho que é o primeiro passo para a gente começar um grande trabalho para que o ano que vem nós teremos aí o centro de zoonoses, a questão do ambiente para lar dos animais. Então o município começa a assumir esta responsabilidade que é a do município.